E nós começamos aqui a joga, nós somos o time vermelho, miásica, começando agora, tá, eu vou pegando aqui o que eu botei, e vocês eram novos ainda? Nesse canal, pode já me inscrever, e deixe o like, vou fazer, é, o que eu já fiz ali, isso, tá, deu um brigo, foi a briga, só que, tem que limpar o TZ lá, então vou ficar ali, agora eu já vou, ficar preparada, esse aqui é a torre, torre gigante, mas não é torre gigante não, eu ponho aqui, aí, e esse é o casal, Tá, gente, aqui é pra subir, né, aí, isso é o combate aqui, né, também, só não vou descer ali, porque eu tô com bola de vidro, e eu vou mandar o Wii, aqui, pronto, agora eu vou pegar isso aqui, aqui, só que é bom pra voar, você pula, né, você gosta, isso aqui, aí eu vou, o Wii, assim, eita, nossa, agora eu tenho que passar assim, aí, agora, vou tentar pegar o, o 10, o 8, aqui lá, ele vai me ajudar, aí, o cara tá só, aí, ficando de olho, fica de olho, é bem satisfeita, porque, não consigo subir outro, tá, porque, que susto, tá, ae, vou clicar um pouquinho, ae, Se llevou a vocês, sehos, vocêsçeis, né, consegui aqui, e já tem um desse aqui, e você, tá perguntando, porque eu tô fazendo isso pra mim, pode카�adeira, Só vou fazer um buraco aqui, buraco de boa fiz o buraco vou me tampar aqui não posso tampar outro vou eu atrás aqui acho que eu vou não vou aqui não vai não vai tem que descer lá em cima lá pegamos dois e agora eu não vou me esperar eu vou me trancar vou me trancar vou ver como é que eu tenho eu ganhei três dá pra comprar isso aqui mas tá aí tá aí pro nosso castelo cara louco deixou o nosso o cara veio e eu vou atacar lá ai não ai não atacou lá vou dar um brincadeira de criança oi tudo bem tudo belo ganhamos ganhamos essa parede aqui ui é é aqui é você põe aqui aí agora sim ficou bom ficou bonitinho agora eu vou fazer meus meus negócios com meu minha mas eu consigo me para trazer eu vou fazer bocos isso aqui dá pra fazer um bloco eu tenho esse madeiro aqui que vai me ajudar mais aí dá pra fazer esse negócio legal isso já tem gente lá ui toma coisa aqui vamos lá olha a luta a luta a luta a luta tá com medo o cara tá com medo isso tá com medo conseguiu vou voltar lá o cara tá pescando 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 nada ui vamos esmeralda vou ficar lá protegida aqui é 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 pronto só tem isso isso olha aqui vem olha aqui uhul conseguimos ai mas a cama já era Então, não conseguimos Para trazer a cama, mas nós ainda Continuamos Agora não dá mais Ninguém matou os dentes Ok Hum Tá, só tem 48 Dá para fazer isso aqui Dá para mostrar para vocês Olha como é que funciona Eu vou pular o lugar Não sei O que é isso? Cadê esse? Eu vou pular Pulei Aê, caiu Caiu Tá Vamos bem Então, tomar cuidado Melhor nós tomar cuidado Tem gente Tem gente Tem gente Na nossa mira Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Quero ver como é que eu vou descer O ruim está acabando meu bloco Acabou E agora E agora Vou tentar melhorar a minha vida Ai Se tivesse maçã dourada Mas eu gastei tudo Ali, ali Olha ali O que eu posso jogar Já sei o que eu posso jogar Posso jogar Mas isso aqui vai voltar É meio arriscar Olha o que eu fiz Fiz uma barreirinha Posso fazer o que eu quiser Isso Um coraçãozinho E agora 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 Vou comprar uma maçãs douradas Pra ficar bem Pronto Comi Maçãs douradas Minha vida melhorou Isso é só Tá muito longo E acabou Tchau Tchau